Mais um dia começando, graças a Deus, nestas terras maravilhosas e o tempo já tá uma loucura, mas vamos que vamos. E pra começar o dia com o pé direito, mas bem direitinho mesmo, olha o que eu tô vindo fazer aqui ó. Ih, rapaz, isso mesmo, ó, vou dar uma lavada no meu carro porque mesmo com a chuva fica um pouco sujo, né? E vamos lá lavar e aspirar esse carro porque a situação não tá boa não, hein? E ó que doideira que tá o tempo, eu não sei se vocês conseguem ver aqui ó, tá sol com chuva. Eu acabei de estacionar aqui meu carro nessa parte fechada, já começou a chover. O tempo aqui tá realmente louco hoje. Ó, isso aqui é muito simples, hein gente? É lavagem manual, eu faço a lavagem aqui ó, 2 euros 6 minutos, aí eu só coloco aqui ó, a moedinha. Vamos lá e coloca a moedinha, ó. Pronto, coloquei, aqui deu 4 minutos, mas roda 6, é que aqui tá com problema. E vamos lá começar isso aí, hein? Agora eu vou ter que parar de filmar. Ai ó, graças a Deus, tá novinha em folha, ó. Olha aí, tava sujo, tava meio com aspecto feio, sabe? Agora já tá aqui bom, tá bom, graças a Deus. Agora sim. Ah, mas vocês acharam que já tava tudo feito? Tá não, tá não. Olha aqui ó, isso aqui ó, poeira, não gosto de poeira não, rapaz. Olha ali ó, pé do meu pé, poeira também. Agora eu vou fazer aqui ó, uma aspiração do carro pra ele ficar, agora assim ó, agora vai ficar novinho em folha. Ô gente, mas vou falar com vocês uma coisa, é bom demais o seu carro limpo, é nó, é uma sensação assim que parece que não. Quando o carro tá sujo, a gente fica, ó, quando o carro tá limpinho, não é bom demais, só você tá doido. E aqui o esquema é parecido, hein? Tem essa fichinha aqui que a gente pega, isso aqui é a ficha, não é moeda não. Pega essa ficha aqui, às vezes essa maquininha aqui ela é complicada, que ela não entra de primeira, eu fico aqui doido, sabe? Ela não entra de primeira às vezes, sabe? Eu não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada aqui ó. Olha, parece que não gente, deixa eu tentar colocar aqui e já falo com vocês. Era o lado pessoal aqui ó, já tá entrando. Pronto, aí você coloca aqui, vai clicar nesse botão verde, pega a mangueira do lado e vai aspirar o carro. Ah, olha aqui, tô sem sorte, velho, olha aqui ó, deu problema na máquina gente. Deu problema na máquina aqui ó, porque olha, tá fazendo pouco barulho, tá nem... Afinal, consegui resolver, era só sacudir o negócio ali do lado e pronto, agora sim deixa eu mostrar pra vocês aqui por dentro, o carro tá bacaninha. Aí ó, tudo certinho agora, sem poeiras, só tô tendo problema aqui gente, felizmente. Olha aqui ó, isso aqui é as multas que eu deixei aqui no carro, que as que eu tinha levado, sabe? Olha aqui, é mofo, olha, meu Deus, é porque o tempo tá muito úmido e aí acontece isso, nó. É complicado isso aí, viu? Isso aí não tem como evitar, é o inverno daqui, né? O outono e o inverno. Ô gente, e fala com vocês, viu? Já tá tudo de boa no carro, o carro já tá bacana. O tempo tá uma loucura, uma hora chove, outra hora dá sol, outra hora abre o tempo, outra hora fecha. Olha, aqui no porto é assim, em Portugal, eu não sei se é por tudo assim, mas aqui no porto é, sobretudo nessa altura de outono, é uma confusão. Hora chuva, hora sol e por aí vai. Gente, mas vou falar com vocês, derivado a esse tempo o negócio tá ficando sério, viu? E eu tô ouvindo desse ouvido aqui só, desse aqui eu não ouço. Ou melhor, ouço, aqui em português fala oiço, né? Oiço, mas no... é como se fosse, tivesse inflamado, sabe? Parece que tá inflamado. Acho que só é algum vento que eu andei pegando. Opa, eu desconfio que sim, sabe? Eu qualquer coisa, se persistir assim, eu vou no médico. Mas é um incômodo, sabe? É um incômodozinho. Mas eu tô emocionado, muito emocionado, e o motivo eu já lhes explico. É assim, ó, se vocês não conhecem aqui pela Nova de Gaia, não vão saber onde que eu tô agora. Isso aqui basicamente é o bairro Canedelo. E gente, esse bairro aqui, no fundo, é que eles não falam bairro, né? Bairro, eles falam aqui de outra forma. Mas eu costumo falar bairro ainda, a região aqui de Gaia, né? É a freguesia de Canedelo, né? Gente, isso aqui, esse lugar, faz parte da minha história. Eu tô quase, poxa, tô quase emocionado aqui. Por quê? Eu trabalhei aqui durante muito tempo, foi quase um ano nos Correios. Isso aqui, ó, representa muito da minha história em Portugal. Quando eu tava sozinho, eu pegava chuva, gente. Era assim com a moto, sabe? A gente subia assim por cima dos passeios, né? E pegava assim, ó, esse apartamento, essa caixa de correio, ó. Até ali na frente, a caixa de correio. Aí por cima do passeio mesmo, ia passando com a moto, cheio de carta, cheio de comenda na moto. E ia entregando pra tudo quanto é canto. E o pior, quando era essa altura de chuva, gente, aí era um pesadelo. Porque, pensa só, você, em cima da moto, trabalhando com papel, tendo que usar mil e uma capas de chuva, enfim. E mesmo assim, molha-se todo, mesmo com capa. E aí, ó, pegando essa tempestade toda no meio da rua. Era complicado, mas é uma época que tem hora que eu tô até saudade, sabe? E nesse lado aqui, sobretudo, pessoal, eu conheci muito do que é a cultura portuguesa. Por quê? No fundo, quando a gente trabalha nos correios, querendo ou não, a gente tem um contato direto com a população aqui de Portugal. Então, um exemplo de algo muito importante pras pessoas aqui é aqueles vales de reforma. Basicamente, aqui quem é aposentado recebe um chequezinho todo mês em casa ou pelo banco diretamente. Mas muita gente ainda adere à moda antiga, não recebe diretamente pelo banco, mas sim o cheque. E esse cheque, quem deixa na caixa de correio, quem entrega pra pessoa, normalmente o idoso, é a gente dos correios. A gente, no caso, eu no passado, né? É a gente dos correios. E, ó, gente, era muito interessante que eu ia lá e aí deixava na casa as pessoas. Toda vez uma senhorazinha, dizia, ah, toma aqui pra você, toma um café. Quer dizer, era sempre, gente, eu e meus colegas do CTT davam gorjeta de um euro, dois euros e elas ficavam todas felizes. E pouco a pouco a gente ia fazendo amizade, sabe? Com essas pessoas assim que a gente atendia a casa delas. Tipo, era muito incrível. Ô, gente, agora é sério mesmo, eu tô ficando aqui, sério, sem palavras, emocionado. Olha aqui, ó, sacolas aqui, ó. Vocês devem estar se perguntando, o que é isso, Léo? Pera aí, agora do nada você me tirou as sacolas aí do seu carro? É, gente. Quando eu tô falando aqui, ó, sobre a cultura portuguesa, de que, ah, eu quando tava aqui em Canindelo, eu conhecia cada vez mais a cultura. Olha aqui, ó, pera aí. Aqui, ó, sacola e um casaco. Aí vocês me perguntam, poxa, Léo, o que é isso aí? E agora eu fiquei curioso. É, gente, eu vou ter que explicar isso aqui pra vocês e, de fato, a cultura portuguesa, os portugueses, eles não são o que a gente no Brasil às vezes acha, não. Eu cada vez mais tô ficando surpreendido. Isso aqui, cara, obrigado, meu Deus, e obrigado aí aos portugueses que estão nos acolhendo. Aí, gente, acabei de vir aqui, ó, isso aqui é o Centro de Saúde, pra quem não sabe, Centro de Saúde Portuguesa. É o Centro de Saúde aqui de Portugal. Acabei de vir aqui porque eu ia tentar aproveitar pra ver esse negócio do meu ouvido, né? Mas, infelizmente, hoje já não tem mais vaga disponível. Pra consulta aberta eu tinha que vir de manhã. Mas, olha, eu vou falar com vocês acerca daqueles sacos, daquelas sacolas que estão ali no meu carro. Ô, gente, porque assim, eu costumo falar aqui no canal que o bem atrai o bem e que o mal atrai o mal. Eu sempre prego aqui o bem, sabe? Da gente fazer o bem às pessoas, da gente poder desejar o bem pro nosso próximo e por aí vai. E graças a Deus, a caminhada aqui em Portugal tem sido cada vez mais abençoada graças às pessoas que nos circundam aqui. Em primeiro lugar, graças a Deus. E depois, as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. Eu tô falando isso porque já não é a primeira vez que subscritos aqui do canal falam assim, Poxa, Léo, eu quero ajudar você, quero ajudar sua mãe. É assim, eu não peço ajuda aqui no canal, sabe? Às vezes o pessoal fala assim, poxa, gostei da pessoa, eu quero ajudar. Eu me senti no coração com a vontade. E assim, amigos brasileiros, amigos aqui de Portugal que já ajudaram. E hoje, assim, eu fiquei emocionado, sabe? Eu fiquei emocionado porque uma subscrita aqui do canal que você, subscrita, sabe que eu tô falando pra si? Ela fala assim, não, não precisa de falar lá no canal não que o que uma mão dá, a outra não precisa de saber. E outra subscrita uma vez também disse isso e eu falo assim, realmente, gente, o nosso mundo tem salvação, viu? O nosso mundo tem salvação. A outra subscrita era da Alemanha, agora essa aqui, da região aqui de Vila Nova de Gaia, assim. É simplesmente o que tá lá no carro. Eu ainda nem abri, não. Acabei de passar aqui agora no centro de saúde, mas tô emocionado, muito emocionado mesmo. Porque, assim, de verdade, essas coisas fazem com que a gente fique cada vez mais feliz, cara. Aqui, ó, já que eu tô aqui em Canindelo, vou aproveitar pra mostrar aqui pra vocês um pouco dessa parte. Canindelo, pessoal, é muito bonito, viu? É uma região muito linda. Só que essa parte aqui não é a parte principal, não. Aqui eu tô perto do centro de saúde e aqui tem várias casinhas bonitas. Eu sei que aqui nessa região de Canindelo, muitos jogadores de futebol, até mesmo o do Brasil, que vieram aqui pra Europa, moram aqui, tá? Eu conheço alguns, mas eu não vou falar o nome aqui por uma questão de privacidade, obviamente. E aqui tem muita gente também bem de vida, olha esses prédios aí que bonitos. E assim, é uma região muito boa. E aqui tem a praia também. Tem uma praia também, que é lá embaixo a Praia de Lavadores. É uma das minhas praias favoritas em toda a região do Porto. É aqui em Vila Nova de Gaia a Praia de Lavadores. Quem não conhece, vale a pena. E assim, sinceramente, eu às vezes me faltam palavras pra poder agradecer essas pessoas boas que Deus coloca na vida da gente. Como essa maravilhosa pessoa que hoje teve o toque no seu coração e falou assim, não, eu quero ajudar essa família. E veio, não, sabe o que que é? Porque assim, lá no Brasil prega-se, prega-se assim nessa ideia na nossa nação, lá no Brasil, de que a Europa, o europeu é frio, né? O europeu é frio, o português é frio, os europeus não costumam gostar de brasileiro, os portugueses não costumam gostar também. Mas é uma falácia, é uma falácia muito grande. E eu explico pra vocês o porquê. Uma coisa você colocar assim, uma pessoa que chega aqui e desrespeita todo mundo, sabe? Que chega aqui, por exemplo, e vai querer impor a cultura, sabe? Fala assim, ah, eu sou brasileiro. Até já citei isso num vídeo passado que eu fiz aqui, que basicamente é o quê? A imposição de cultura, ainda mais num país que a gente é imigrante. Aí isso é complicado, né? Por exemplo, eu chegar aqui, eu já vi pessoas, compatriotas aqui brasileiros, tendo discussão, mas não era brincadeira mesmo, não era discussão mesmo, pra falar que a palavra certa é metrô e não metro. Ô gente, aí foge do senso comum de bem-estar social, né? Pra gente viver bem a sociedade, acho que isso aí ultrapassa todos os limites de normalidade. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que quando um brasileiro chega aqui na Europa, eu não vou falar Europa sobretudo, vou falar Portugal, porque é a realidade que eu conheço. Quando ele chega aqui com o pé direito, fala assim, ó, eu vou respeitar a cultura, vou me adequar, vou me encaixar à cultura aqui. Eu tenho certeza absoluta que todas aquelas ideias que você tinha no Brasil, de que português não gosta de brasileiro, de que o brasileiro aqui é maltratado. Isso aí tudo vai por água abaixo de uma hora pra outra. Mas a nível geral, olha aqui, olha que interessante a vista aqui. Eu vou caminhar ali pra frente, onde que tá o carro, e vou caminhar pra casa, porque senão eu vou pegar chuva. Mas a nível geral, Leo, na sua opinião, você acha que a cultura brasileira, o jeito assim, na generalidade dos brasileiros e os portugueses, é um jeito diferente? Eu acho que sim, pessoal. Até ontem mesmo aconteceu algo que reforça essa ideia. Ontem eu fui tentar gravar algumas entrevistas na rua sobre a questão do apoio nacional que o governo agora vai dar de 240 euros, no dia 23 de dezembro. Tentei conversar com vários e vários portugueses na rua, e nenhum quis me ceder entrevista. É assim, obviamente que se eu continuasse assistindo, algum ou outro concederia uma entrevista pra mim. Em contrapartida, o primeiro brasileiro que eu conversei, logo cedeu a entrevista, logo falou comigo, mesmo que ele não tava tão inteirado do assunto, ele falou assim, não, vou participar aqui e tal. O que eu acho, ou qual a conclusão que eu tiro nisso tudo? Que assim, no primeiro momento, no primeiro momento, aquele primeiro contato, o início daquela relação social, o português, o povo português, isso na generalidade, não quero dizer que todos vão ser assim, ele é um pouco mais fechado, talvez mais desconfiado, será que a pessoa é boa? Será que ela tá achando com maldade? Será que ela tá fingindo ser alguém que ela não é? Só que depois que a pessoa vê que você tem um bom coração, que você é uma pessoa reta, uma pessoa, como que eu posso dizer, uma pessoa bacana. Gente, a coisa é outra. Eu vou falar com vocês, a partir do momento que os portugueses aqui, gostam de você, eles são seus melhores amigos forever. Tipo, pra sempre, sério. É uma questão, assim, muito interessante, que eu sou, hoje em dia, fã desse modo de ser, sabe? Sou fã desse modo de ser. Porque eu não sei explicar também, assim, o nosso jeito brasileiro é incrível. O mundo todo fala do nosso jeito brasileiro, que a gente é um povo aberto e assim, mas de fato, isso aí faz sentido, né? Da gente não poder confiar nas pessoas da grande abertura no primeiro contato. A gente não sabe quem chega tramando alguma coisa, a gente não sabe quem chega, poxa, não, vou só chegar ali e tal, tal, tal. Então, às vezes pode ser algo que gere de fato a desconfiança. Mas, via de regra, nós brasileiros somos assim, de forma natural e é o nosso jeitão de ser, né? Mas, eu, sinceramente, eu tô surpreso. Eu não tava à espera, gente. Quando eu tava lá no Brasil, eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou chegar lá em Portugal. Eu sei que vai ser uma dificuldade, assim, de habituação. Já que o que eu ouço aqui são relatos bem duros, são relatos bem duros. Mas, chegando aqui, eu passei por momentos duros também, não posso mentir. Obviamente que passei. Mas, me adequando à cultura, eu falo assim com vocês, eu não tava à espera disso. E vamos voltar pra casa. Agora, com pequeno trânsito, já tá dando hora de pico, rapaz. Agora, todo mundo tá na rua pra voltar pra casa, hein? Gente, eu não tô acreditando nisso, não, gente. Não tô acreditando. Olha aqui, ó. Casaco. Minha mãe vai ficar doida com isso. Ela tá quase chegando no trabalho. Tanto de coisa aqui, ó, pra ficar quente, cara, no inverno. Pra ficar quentinho. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui. E olha isso aqui que eu fui ver agora, ó. Olha aqui. Ah, não. Não, sério mesmo. Eu não tenho palavras pra agradecer, não. Olha isso aqui, gente. O chinelinho de inverno. Meu Deus, cara. O pé nunca mais vai ficar frio. Não, e olha aqui, ó. É muita coisa. Agora que eu tô parando aqui pra conseguir abrir tudo. Ela falou que, de fato, isso aqui, ó, é presente de Natal. E, gente, tem coisa aqui, ó. Graças a Deus pra comer, pra vestir no inverno. Aqui, ó. As roupinhas aqui. Gente, não. Eu, sinceramente, aqui, ó. Até feira. Ah, não, cara. Eu não tenho palavras. Meu Deus. Não, sério mesmo. Obrigado por colocar pessoas boas na minha vida. Meu Deus. Olha aqui, gente. Ah, não. Tô até tremendo, velho. Olha aqui, ó. Chocolate. Olha aqui, velho. Ah, não. Fruta. Olha aqui. Não, sério mesmo. Bisnaquinha. Olha aqui, gente. Não, graças a Deus, batata frita. Meu Deus. Ah, não, cara. Eu tô... Nossa, sério mesmo. Gente, eu não aguentei a ansiedade. Minha mãe tá quase chegando. Eu já tô aqui vendo algumas coisas. Que ela tá quase chegando. Acho que minha mãe vai até desmaiar quando eu ver aqui, ó. Uns cash call pra ela. Aqui uma carteira, uma cartinha aqui pra minha mãe. Gente, olha aqui, ó. Um cash call todo. Ah, não, cara. Olha aqui. Minha mãe não vai passar frio, cara. Aqui, ó. Tipo, uns produtos de maquiar, essas coisas assim, pra cuidar da beleza da minha mãe. Meu Deus, cara. Olha aqui. Não existem palavras pra descrever isso aqui, não, gente. Tô falando com vocês aqui, ó. A meia. Gente, aqui, ó. Compraba lá na Mó. Olha aqui, ó. Tudo organizadinho, cara. Tudo bonitinho. Olha aqui. Que isso, ó. Carapins para dormir com os pés quentinhos. Gente, sério mesmo. Isso aqui são coisas... Aqui, ó. Olha aqui pra minha mãe. Isso aqui minha mãe vai ficar doidinha com isso aqui, ó. Isso aqui é pra esquentar os pés, pra andar. Ai, cara. Eu, sinceramente, aqui eu já nem sei o que eu falo mais. A emoção me define nesse momento. Gente, olha aqui. A minha mãe acabou de chegar do trabalho. Ó, mãe. Olha. Eu vou fechar os seus olhos e vou te levar lá na cozinha, tá? Que eu coloquei... Calma, mãe. Calma. Fica calma. Não, eu vou fechar os seus olhos aqui, ó. Vem aqui, ó. Eu vou fechar os seus olhos e vem comigo que eu vou te levar lá de olhos tampados, hein. Vou, não quero... Ó, mãe. Cuidado pra não bater na parede aí. Eu tô com medo de bater na parede. Calma, mãe. Mas tá até tropeçando no saco aí, mãe. Ó, calma aí. Agora, vira pro lado de lá e ainda não abre o olho, não. Não vou abrir. Pera aí. Deixa eu passar aqui... Deixa eu ficar aqui nesse lado aqui. Quando eu falar já, a senhora pode abrir o olho. Um, dois, três e já. Pode ver aí, mãe. Olha isso aí. Não. Leonardo, essa mulher... Só ela deu isso aqui? Sim. Eu não tô brincando, não, mãe. Leonardo, traga essa mulher pra mim. Eu vou ter que dar um beijo nela e apertar ela. Eu tô te falando. Olha aqui, ó, mãe. Não, olha aqui. Não, sério mesmo. Não, é mentira, Leonardo. Não, é verdade. Olha aqui, ó. É uma mudança. É uma cartinha pra você. Ai, cara... Não. Ai, mãe. Como é que é o nome dela mesmo? É a para a concessão. A concessão, minha filha. O que é que a senhora arrumou comigo? Mãe, olha aqui, ó. Não, eu quero olhar. Não, olha aqui, ó. Titi, titi. Olha aqui, ó. Um tanto de coisa aqui, comida. Isso aqui é pra você, ó. É pra você. É pra você, mãe. Olha aí, mãe. Olha aí, mãe. Essa mulher é doida. O que é que é, Leonardo? Não fala assim. Ô, mãe, olha isso. Ô, Leonardo. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Ô, Leonardo, você filmou isso aí tudo? Ô, Leonardo. Leonardo, você vai fazer um vídeo especial só agradecendo essas pessoas que estão doando essas coisas pra gente, filho. Olha aí, ô, mãe. Eu torci palavras, mãe. Não, eu nunca vi na minha vida. Eu torci palavras. Ela falou. Ô, minha filha, eu vou ter umas coisinhas pra te dar. Eu achei que era uma sacolinha dessa aqui. Não, não. Uma sacolinha dessa, não. Uma cinco, uma seis. Pois é. Agora, o que é que essa mulher fez, Leonardo? Ô, mãe. Eu torci palavras. Eu tô aqui, ó. Eu comecei a abrir antes. Olha aqui, ó. Casaco pra senhora não passar mais frio, mãe. Casaco pra senhora não passar mais frio, mãe. Casaco. Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é de casaco pra senhora, mãe. Tudo isso aqui é de casaco. Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso demais, meu Deus. Ô, mãe, esse negócio da multa aí que a senhora falou, mãe? Falei. Leonardo, eu paguei a multa ontem. Aham. Eu te falei. 60 euros, pra quem não sabe. 60 euros. Aham. Dinheiro suado. A gente sabe o que é. É, dinheiro suado. Fui lá, que eu recebi, né, do trabalho, né? Peguei os 60 euros limpinho e paguei ontem a multa. Inocente. E o que que o seguidor falou, mãe? O que que o seguidor falou? E um seguidor, não sei se o seguidor ou a seguidora, falou assim, você tava falando sobre essa multa, né, que a gente resolveu pagar mesmo. A pessoa falou assim, a sua mãe vai receber o dobro do que ela vai ter que pagar dessa multa. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha o dobro aqui, olha. Não é o dobro, não. É o triplo, o quadruplo, o quintruplo. Olha aqui, gente. Não, aqui, ó. Eu tô sem palavras, minha mãe tá sem palavras. 60, isso aqui, isso aqui é 60, eu chego no pé disso tudo do quê? Ah, não, isso é piada de mau gosto. Olha aqui, mãe, olha aqui, ó. Um vídeo, um vídeo não dá pra mostrar esses tempos aqui. Não, não dá pra mostrar. Um vídeo não dá pra mostrar tudo, não. Um vídeo não dá, não. Olha aqui, mas olha aqui, ó. O cotonete, Leonardo, essa mulher pensou em tudo. Mas ela pensou em tudo, assim, tudo desenhado. Olha aqui, ó. Essa parte aqui eu fiquei mais incrível. Olha aqui que tá escrito aqui, ó. Carapins para dormir com os pés quentinhos. Pra além de dar, ela escreveu, mãe. Olha, isso aí, Leonardo, eu tenho que ser mulher, Leonardo. Eu tenho que estar com ela pessoalmente. Olha, Leonardo, eu vou apertar ela tanto. Mãe. Nossa, eu não acredito que essa mulher fez isso, não, filho? Pode acreditar. Eu não tô acreditando, não, Leonardo. Mãe, olha aqui, olha o tamanho desse queijo aqui. Será que é alguma coisa dessa, na vida? Olha o tamanho do queijo. Olha aqui. Sabe o que eu tava pensando, Carmen, que eu vim do trabalho? Ah. Amanhã eu vou ter que comer, acho que é só uma maçã pra mim trabalhar, porque é que não tem queijo, os queijos acabaram. Eu comi um fatinho hoje. Olha aí. Pra esse, agora não tem dinheiro pra comprar agora, né? Esperar receber primeiro. Olha aí. Aqui, ó. Aqui, gente, ó. Tá vendo, ó. O queijo tá aqui, ó, mãe. E não é só tapioca, não é só maçã que você vai comer, não, ó. Se quiser mussarela, tem aqui, ó. Se quiser isso aqui, tem aqui. Mãe. A senhora agora vai poder escolher, mãe. Aqui, ó. Vou ver aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Ô, mãe. Bife. Olha aqui. Esse bife é o que você gosta? É o que eu gosto. Olha aqui, ó. Meu Deus, pera aí, gente. Ô, mãe. A fiaba pra comer com queijo. Fiaba pra comer com queijo. Ih, cara. O seu pão já tem? Ah, não, mãe. Não, isso é demais. Mas eu vou ter que ir lá pra você não pegar e comprar pão. Porque que coisa tem gostosa aqui. Não. Já tem pão. Pessoal, olha aqui, ó. Não, olha aqui, mãe. Pra finalizar com chave de ouro. Pra finalizar com chave de ouro. Olha o que eu tenho na mão. Panetone. Panetone. Quem gosta de panetone? Você gosta? Eu amo panetone, mãe. Eu amo panetone. Eu sei que você ama. Olha aqui. Aqui, ó. Natal chegando. Olha isso, mãe. Essa mulher não é papai. Ela é papai. Mãe, não é quem sabe, Leonardo. Não, é um anjo que Deus coloca na nossa vida mesmo. Deus usou essa mulher. Ela é gente, não. Ela não é gente. Agora você pode falar a verdade. Ela é anjo. É usado de Deus, né? Ela é usado de Deus. Não é gente. É anjo. Olha aí, gente. Agora, olha. Disfarçado de gente. Não tem como... Pessoal, olha. Serra. Não dá pra colocar tudo no vídeo. De fato. Eu tô sem palavras. É assim. Minha mãe tá chocada. Aqui, olha. Mas nós recebemos muita doação também, né? A gente tem que lembrar também das outras pessoas também. Exato. Ela doou essa escolha. Nós temos que agradecer muita gente também pra trás também, que já doou muita coisa pra gente. Demais, hein? Porque a gente tava precisando demais. Não, mas... Então, eu quero falar com você, fazer um vídeo especial só de agradecimento às coisas recebidas. Exato. Não, porque são pessoas de Deus. São pessoas de Deus. Então, olha. A gente vai ter que fazer, porque olha aqui. As pessoas tão ajudando a gente na caminhada. Com uma semana que eu tava aqui, nós já começamos a receber doação. O pessoal parece que tocou no coração. Com uma semana que eu tava aqui, já começaram a mandar doação pra gente. Gente, olha aqui. Não, é sério. Eu lembro de todos. Eu lembro de nome e tudo. De todos que me doaram. Não, eu também. E a questão é que eles falam que não precisa de falar o nome, né, mãe? Mas é bom falar, gente. Porque, ó, meu Deus do céu. Que pessoa faz de bem. Olha aí, mãe. Tem que ser divulgado. Não, olha aí. Não, é sério mesmo, gente. É sem palavras. Gente, é isso. Chega o fim de mais um vídeo aqui na LéoTV. Eu não tenho palavras pra agradecer todo mundo que vem ajudando a gente, eu, mas minha mãe, nessa caminhada. Hoje foi essa senhora maravilhosa. Outras vezes já foi um senhor do Brasil. Gente, a senhora da Alemanha. A senhora, quando a gente chegou aqui, ó. A Dona Vera também. Exato. Não, tem várias pessoas aqui que se eu for parar, eu não consigo agradecer a todos. Fernando da França, me doou 20 euros no pagar multa. Olha aí. Ajuda a pagar multa. Ô, gente, então é isso que acontece quando a gente faz o bem. O bem volta pra gente. E aqui, agora eu não vou prometer nada não, mas eu tô até pensando com essas coisas todas que vem acontecendo, de fazer algum projeto social, assim, interessante, sabe? Pra poder ajudar o próximo também. Que eu acho que esse canal, ele pode ir pra além de mostrar Portugal. Pode fazer o bem pra Portugal. Então, se eu conseguir, por exemplo, ir na rua, ajudar as pessoas necessitadas, pra mim vai ser uma honra. Agora é só organizar. Então, obrigado a quem assistiu até agora. E, de coração, obrigado por tudo isso. Deixa o like nesse vídeo que vai ajudar muito. Compartilha. E é isso. Gente, o bem que a gente faz hoje volta pra gente amanhã. Anota isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo da Leo TV Portugal. É nóis. Tchau.